Hoje temos quase só dicas de cinema. Voltamos ao Periferias, o festival que está a decorrer até dia 17, com filmes, conversas e outras ideias. Proponho uma exposição e um filme que está associado a essa exposição, Robot Dreams, vai estrear em breve nas salas de cinema. Ganhou muitos prémios, foi um dos nomeados ao Oscar deste ano para melhor filme de animação. Estou muito curioso para ver esta história sem palavras de um cão e um robô na Nova Iorque dos anos 80. O filme vai passar amanhã às 3 da tarde no Cine Teatro Mousinho da Silva em Castelo de Vide, mas antes disso, às 10h30 da manhã, o Grupo Desportivo Arnense, ou GDA, em Santo António das Areias, Marvão, vai inaugurar uma exposição em colaboração com a Filmoteca da Extremadura, que mostra um pouco do processo de produção deste filme animado, que foi uma coprodução entre Espanha e França. Há mais a acontecer no Periferias, isto foi só uma sugestão ou duas sugestões. Toda a programação está em periferiasfestival.com. Ainda no cinema temos uma sessão para hoje em Faro. Está a acontecer a Festa do Cinema ao Ar Livre 2024, com muitos filmes a serem exibidos até ao fim do mês. A sessão de hoje será às 9h45, nas traseiras do Museu Municipal de Faro, com dois filmes, a curta Seja Como Fora, de Catarina Romano, e a longa Manga de Terra, de Basil da Cunha, que segue uma cabo-verdiana que deixa a sua terra para vir para a Reboleira, em Lisboa, trabalhar num bar e vivendo um dia-a-dia conturbado, em que o único escape parece ser a música. Sessão para a noite de hoje. A programação completa desta Festa do Cinema ao Ar Livre está em cineclubefaro.pt. Terceira e última dica de cinema é para hoje em Santa Cruz Torres Vedras, integrada no ciclo 9 graus oeste. O filme é Dias Perfeitos, o belo regressa à forma de Wim Wenders, que nos leva ao Japão com Koji Yakushu, a ser um funcionário de limpeza que gosta de música, fotografia e poesia, tentando encontrar a beleza no meio dos ruídos do cotidiano. Sessão marcada para hoje, às 9h45, no Heródromo Municipal de Santa Cruz. Entrada livre. Saibam mais sobre a sessão e o ciclo 9 graus oeste em cm-tvedras.pt. E romando mais a sul, Olhão está a receber o Festival do Marisco até amanhã na zona ribeirinha da cidade, no Jardim Pescador Olhanense. Além do Marisco, há música em todas as noites. Hoje com Diogo Pissarra e amanhã com Maninho. Marisco calha sempre bem, mas em agosto ainda é melhor, pelo menos é o que eu acho. Saibam mais em cm-olhão.pt. Terminamos em Beja e estamos a ouvir a música dos táxis, pura e simplesmente porque o que vou sugerir é o concerto de uma banda de tributo ao rock português que se chama, precisamente, Fio da Navalha. Esta banda foi criada há cinco anos, vai voltar a trazer grandes sucessos do rock nacional, música para ouvir hoje a partir das nove e meia da noite, na Praça da República, em Beja, e a entrada é livre. E é tudo por hoje, um grande abraço e continue a ter uma ótima semana.